Rádio Taisô também faz sucesso no Brasil e 10 mil pessoas fazem a ginástica diariamente. O nome ainda é desconhecido. Você já ouviu falar em rádio Taisô? Não, nunca ouviu falar. Você já ouviu falar em rádio Taisô? Não. Mas basta perguntar a esses senhores orientais que logo encontramos a resposta. O que é rádio Taisô? Rádio Taisô, rádio é rádio, né? Taisô é ginástica. É isso mesmo, rádio Taisô, que significa rádio ginástica. Tem esse nome porque surgiu como uma espécie de programa de rádio no Japão na década de 20. O locutor ensinava movimentos simples para começar o dia e com o tempo isso virou cultura japonesa e só foi interrompida com a Segunda Guerra Mundial, mas depois ressurgiu e até hoje faz sucesso do outro lado do mundo. Atualmente, emissoras de TV japonesa transmitem os exercícios e pelo menos 70 milhões de japoneses praticam a rádio Taisô diariamente. A rádio Taisô fez tanto sucesso que chegou ao Brasil 70 anos depois da imigração japonesa e precisou ser adaptada. Através de um CD, pelo menos 10 mil pessoas fazem a ginástica diariamente em quatro estados do país. Em São Paulo, o exercício acontece em vários bairros. Aqui na Liberdade, que é reduto dos imigrantes orientais, foi criada até uma torre comemorativa. Os participantes geralmente são idosos, mas os exercícios podem ser feitos por qualquer pessoa. Uma das regras que deu origem à ginástica laboral é fazer sempre nas primeiras horas do dia. A aposentada Mabili Broeto diz os benefícios que o exercício trouxe para a sua vida. Eu me movimento muito bem, faço todo o serviço de casa, eu me sinto ótima. O diretor da Federação Brasileira de Rádio Taisô, Jorge Kinochita, confirma os benefícios da ginástica para a saúde. O benefício mesmo é sobre a circulação sanguínea, né? Ela mantém a pressão, evita uma série de doenças, previne uma série de doenças. O benefício é sobre a circulação sanguínea, né? O benefício é sobre a circulação sanguínea. Obrigado.